Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 11 de junho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Passaporte para o ensino superior, já estão abertas as inscrições para o ProUni. Os 154 anos da Batalha do Riachuelo serão lembrados numa cerimônia aqui em Brasília. Nova Previdência, governadores buscam acordos sobre a manutenção de estados e municípios na reforma. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Os 154 anos da Batalha do Riachuelo serão lembrados hoje numa cerimônia aqui em Brasília, com participação do Presidente da República. A Batalha do Riachuelo foi um dos maiores triunfos da história militar do Brasil. A repórter Luciana Colares conversa agora com a gente ao vivo e conta essa história para a gente. Oi, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Por aqui no grupamento de fuzileiros navais já está tudo pronto. Vocês podem ver aqui atrás de mim, os militares já estão posicionados para receber o Presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos exatamente em frente ao local de onde ele vai assistir a essa comemoração dos 154 anos da Batalha de Riachuelo. A solenidade está marcada para começar já já às 10 horas. A Batalha Naval de Riachuelo é símbolo para a frota brasileira. Ela ocorreu em 11 de junho de 1865 no afluente do Rio Paraná, na Argentina, e foi desencadeada por causa de interesses políticos e econômicos. O Paraguai queria controlar os rios da Bacia do Prata via estratégica de mercadorias para o Atlântico. Essa batalha naval foi considerada decisiva para a vitória da Tríplice Aliança Brasil-Argentina e Uruguai, no maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar em instantes. Ele vem direto da residência oficial, o Palácio da Alvorada, que fica bem aqui pertinho do grupamento de fuzileiros navais. E ele vem de lancha, porque nós estamos às margens do Lago Paranoá. De acordo com o Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro também vem acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. E aqui, durante a solenidade de comemoração dos 154 anos da Batalha de Riachuelo, também vai acontecer a imposição das condecorações da Ordem do Mérito Naval. Carla. Obrigada pelas suas informações. E o nosso assunto agora é a nova Previdência. O parecer deve ser apresentado na Comissão Especial nesta quinta-feira. Antes, o relator quer conversar com governadores que estão hoje em Brasília. A Selma Dias acompanha toda essa movimentação e traz agora os detalhes para a gente. Selma, a maioria dos governadores apoia a inclusão de estados e municípios na reforma. Os deputados é que estão divididos, né? Oi, Carla. É isso. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, hoje é o dia D para resolver essa questão. Os 27 governadores estão aqui em Brasília participando desse fórum. E os parlamentares que estão encabeçando essa negociação aí da Previdência, eu cito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da Comissão Especial, Marcelo Ramos, e o relator, deputado Samuel Moreira, vão aproveitar para afinar aí esse discurso. E aí, primeiro, os governadores precisam se ajustar. A maioria é a favor da manutenção de estados e municípios no texto da reforma, né? Mas existe ali uma resistência na bancada do Nordeste. Entre os parlamentares, a preocupação é o peso político dessa inclusão. Ou seja, estados e municípios estariam transferindo para os deputados a responsabilidade de reformar aí as suas previdências. E a gente sabe que esse é um tema impopular, que mexe ali com a vida dos servidores públicos locais. E aí, os deputados querem dividir com os governadores o prejuízo político, pedindo que eles se posicionem publicamente. O relatório, parecer, está para ser entregue na próxima quinta-feira. Ainda tem pontos que precisam ser negociados, mas os últimos acontecimentos políticos ameaçam o calendário já definido. Por isso, existe ali uma corrida para blindar a Previdência e garantir que essa votação aconteça ainda neste mês de junho. É isso, Carla. Eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom trabalho para você. Ontem, após o vazamento de mensagens relacionadas à Lava Jato pelo site Intercept Brasil, com trechos de conversas entre procuradores, com o então juiz Sérgio Moro, a Procuradoria da República no Paraná divulgou nota, afirmando que seus membros foram vítimas do ataque de um hacker e que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também divulgou nota, afirmando que não há qualquer anormalidade ou direcionamento na atuação enquanto magistrado. Durante uma solenidade em Manaus, o ministro falou sobre o episódio. Eu não vi nada de mais ali nas mensagens do que eu olhei a uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. O governo sancionou uma lei que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. Agora, a família ou o responsável legal podem solicitar a internação. O pedido pode ser feito também por um servidor da área de saúde, da assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Alain Duarte de Moraes tem 40 anos, 15 deles perdidos para as drogas. Usou todo tipo de entorpecente. Um dia, pediu socorro e uma tia o trouxe do Rio de Janeiro para uma comunidade terapêutica que fica em uma zona rural, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. A casa está me oferecendo essa oportunidade de pensar, de saber descobrir como a frase diz, existe vida após o crack. O cuidado não pode ser só dentro da fazenda. Nós acompanhamos os nossos acolhidos, mesmo depois do tratamento. A lei sancionada pelo governo quer garantir a outros dependentes de drogas essa mesma oportunidade de tratamento. A lei autoriza a internação involuntária. Esse tipo de abordagem terapêutica ocorre em situações em que o indivíduo, por conta do seu quadro clínico, ou seja, por conta do quadro da dependência química grave que apresenta, acaba tendo comprometimento importante na sua capacidade de entendimento, de discernimento de situações, ou seja, basicamente a capacidade de tomar decisões de maneira autônoma. Com a nova lei, a internação involuntária terá um prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário para desintoxicação. E ela terá que ser feita em hospitais e unidades de saúde com o aval de um médico responsável. As farmácias terapêuticas passam a receber, então, um incentivo maior do governo federal para que elas possam se fortalecer e oferecer um tratamento cada vez mais apropriado para as pessoas. E o Ministério da Cidadania disponibilizou uma central de relacionamento para informações a dependentes químicos e familiares que buscam tratamento. É o número 121. Abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos e instituições particulares de educação superior. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter Alessandra Lago, que tem outras informações para a gente. Alessandra, bom dia. Quem é que pode participar? Olá, Carla, bom dia. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais de 50% do valor da mensalidade e bolsas integrais de 100%. As bolsas parciais são destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. Já as bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Podem se inscrever estudantes sem diploma de curso superior e que fizeram o Enem em 2018. É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Os estudantes também precisam ter cursado em ensino médio completo, em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral. O ProUni contempla ainda estudantes com deficiência e professores da rede pública. Para o segundo semestre, serão oferecidas mais de 169 mil bolsas de estudo. O resultado da primeira chamada está previsto para 18 de junho e da segunda para o dia 2 de julho. Carla. Obrigada pela sua participação. E a gente segue falando sobre educação. Foi prorrogado para esta sexta-feira, dia 14, o prazo para que as escolas selecionadas respondam ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Vamos então até a nossa redação em São Paulo conversar com o Dimas Soudi. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. Ao todo, 7.735 escolas de todo o país foram selecionadas. Elas já receberam as orientações por e-mail e agora só precisam confirmar até sexta-feira a participação no Sistema de Avaliação. A prova será realizada entre 21 de outubro e 1 de novembro. O SAEB avalia desde o ensino infantil até o ensino médio. Os resultados servem para a elaboração de um diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro. Neste ano, serão aplicadas provas para todos os estudantes das escolas públicas de zonas urbanas e rurais. Já a avaliação nas escolas privadas será por amostra e elas terão que indicar 10 ou mais estudantes. As escolas selecionadas que tiverem dúvidas podem acessar o Guia de Orientações do Sistema ou entrar em contato com o INEP pelo e-mail saeb.inep.gov.br. Carla. Obrigada, Dimas, pela sua participação. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, São Paulo amanheceu hoje fria e com nevoeiro nas principais rodovias. Vamos, então, aqui ao nosso mapa? Começo aqui por Porto Velho. Em Porto Velho, a gente tem o céu parcialmente nublado. Em Recife, o tempo está instável. Em Goiânia, a gente tem predomínio de sol. Em São Paulo, o tempo também está nublado. E em Florianópolis, faz sol. Agora, vamos às mínimas e máximas, né? As temperaturas. Olha só, Manaus, mínima de 24, máxima de 31 graus, 80% de possibilidade de chuva. Brasília, mínima de 14, máxima de 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. E Belo Horizonte, mínima de 13, máxima de 25 graus, com 5% de possibilidade de chuva. A Força Nacional de Segurança Pública concluiu a operação internacional em Moçambique. Após 34 dias, a equipe de 24 bombeiros que atuava no país desde o dia 5 de maio, já retornou ao Brasil. Durante a missão, foram distribuídas 136 toneladas de alimentos para mais de 30 mil pessoas. Também foram entregues 5 mil lonas para montagem de abrigos provisórios. E ainda os militares desobstruíram cerca de 240 quilômetros de estradas. O Ministério do Turismo, o SEBRAE e a Embratur lançaram o programa Investe Turismo, um pacote de ações e investimentos que une os setores público e privado para promover 30 rotas turísticas em todos os estados brasileiros e aqui no Distrito Federal. A depender do governo federal, mais brasileiros vão conhecer os encantos de Brasília. A cidade é linda, né? Então, não tenho o que falar. A cidade está entre os 158 municípios que vão receber investimentos para atrair mais turistas. No total, serão 200 milhões de reais nos próximos dois anos em ações de marketing, inovação e, claro, melhoria dos serviços voltados ao turismo. A gente tem um potencial turístico muito grande, um ativo dos mais importantes do nosso país. Para isso, a gente precisa de realmente criar melhor um ambiente de negócio no Brasil para os investimentos, atraindo mais empresas aéreas, reduzindo o preço das passagens. A gente precisa de reduzir o custo do Brasil, promover o turismo interno também, que é muito importante. As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas. Brasília está com a Chapada dos Veadeiros no pacote. A região, localizada no norte do Goiás, é conhecida pela geografia de Tirar o Fôlego e pelas dezenas de cachoeiras. No ano passado, o Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros. E 60 milhões de brasileiros viajaram pelo país. A meta é que, até 2022, o número de visitantes estrangeiros por ano passe para 12 milhões. E que 100 milhões de brasileiros escolham passear pelo país. Elizabeth também está estreando na capital federal. E a primeira impressão foi positiva. Acho que todo mundo tem que passar por Brasília. Tem que conhecer esse lugar maravilhoso. A nossa capital é linda mesmo. Bem, gente, por hoje é só. Nos acompanhem também pelas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira e a gente se encontra amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho